A gente começa a edição de hoje com uma notícia muito triste, um grave acidente nesta madrugada na rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo. Entre dois ônibus na cidade de Teodoro Sampaio, deixou oito mortos e 53 feridos. Um dos veículos transportava estudantes de Teodoro Sampaio e o outro sacoleiros. Repórter Rubens Nakato pela internet traz as informações pra gente. O local das duas pistas já foram liberadas, mas ficaram bloqueadas por quatro horas durante a madrugada porque os ônibus ficaram cruzados no meio da rodovia. Esses ônibus bateram de frente na madrugada de hoje. Um deles era de estudantes e voltava de Presidente Prudente para Teodoro Sampaio e o outro era de sacoleiros que vinha do Paraguai com destino a Iturama, em Minas Gerais. Foram quatro mortes no ônibus dos estudantes e mais quatro no ônibus de sacoleiros. A gente ainda busca informações de quem são essas pessoas. A perícia esteve no local do acidente, que é a rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, para apurar o que aconteceu. Mas a polícia não descarta a possibilidade de uma ultrapassagem proibida. A gente continua acompanhando esse caso aqui de Teodoro Sampaio, Rubens Nakato, para o SBT Interior. É, a gente continua falando sobre isso. Vou direto pra redação do nosso portal de notícias, SBT Interior.com, com o Vitor Moretti, que tá apurando as informações desde o comecinho da manhã. Bom dia, Moretti. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. Como o Nakato disse, são oito mortes confirmadas, 53 pessoas ficaram feridas. Esses feridos foram encaminhados a hospitais do Oeste Paulista, ao Hospital de Mirante do Paranapanema, a Teodoro Sampaio e também ao Hospital Regional de Presidente Prudente. Inclusive, o Hospital Regional de Presidente Prudente já emitiu uma nota dizendo que oito vítimas dessa batida foram levadas ao hospital, seis estão fora de risco, mas continuam internadas e duas em estado grave. Do ônibus de estudantes, são quatro mortes, incluindo o motorista que tinha 63 anos, o Elias Ferreira da Cruz. Ele era de Teodoro Sampaio e há 12 anos já trabalhava como motorista de ônibus. A Luane Fernanda dos Santos tinha 20 anos e fazia o curso de enfermagem na FAPEP, que é a Faculdade de Presidente Prudente, mas ela também morava em Teodoro Sampaio. A Valquíria da Silva, de 30 anos, cursava pedagogia também na mesma faculdade. A Carla Souza Silva Oliveira, de 23 anos, cursava educação física na Unoeste. Já do ônibus dos saculeiros, a polícia rodoviária ainda não divulgou os dados das vítimas. Eu volto com você, Casa Grande. Tá certo. O Vitor continua acompanhando toda a movimentação. Daqui a pouco ele traz informações, inclusive, dos corpos das vítimas fatais, que ainda não foram liberados. É uma situação complicada porque, pessoal, região do Pontal do Paranapanema, os hospitais normalmente são menores. O que acaba acontecendo é que eles não têm estrutura para receber todas essas vítimas. Por isso, muitas, como o Vitor Moretti falou para a gente, foram transferidas para a Presidente Prudente. Prudente e o local do acidente estão aí a mais de 100 quilômetros de distância entre as duas cidades. E o local da batida, Vitor, é um ponto bastante complicado. Quem conhece Pontal sabe. É pista de mão simples, a visibilidade não é das melhores, a questão da estrutura da rodovia também é bastante preocupante. E uma informação que a gente tem apurado até agora é uma possível ultrapassagem em local proibido. Então, se isso se confirmar, realmente mostra que pode ter sido provocado por uma imprudência. É um trajeto que é feito todos os dias por essas pessoas que vão estudar em Presidente Prudente e voltam durante a madrugada para a região do Pontal do Paranapanema. O ponto do acidente, Vitor, é entre as cidades de Teodoro Sampaio e Mirante do Paranapanema. É um local que ficou interditado durante toda a madrugada e também parte da manhã. A perícia já fez todo o trabalho ali no local de identificação dos corpos. O que tinha acontecido, inclusive, por volta de seis, seis e meia da manhã, que as buscas já tinham terminado. Mas depois a polícia encontrou a oitava vítima que estava ali presa às ferragens. Novidades sobre esse caso nós trazemos a qualquer momento para você que está em casa. Vitor, continua aqui na nossa redação do SBTinterior.com, apurando os detalhes e daqui a pouco traz mais informações para a gente. É uma tragédia muito grande que vai movimentar a nossa região durante todo esse dia. Reforço policial foi feito de outras cidades vizinhas, reforço também das equipes de resgate e do corpo de bombeiros para ajudar nesses trabalhos na região do Pontal do Paranapanema. Rubens Nacato também acompanhando qualquer novidade e volta na edição de hoje. E olha só, continua toda a movimentação aí de resgate, de todo o trabalho de remoção dos ônibus daquele acidente envolvendo dois ônibus na rodovia bem próximo ali do Pontal do Paranapanema. Tem imagens novas aí de como ficaram os veículos. Pode soltar, olha só que imagens impressionantes. Esse é o ônibus em que estavam os estudantes, ficou com a frente completamente destruída. E esse outro ônibus do canto direito é o em que estavam os sacoleiros. O impacto foi muito, muito violento mesmo na parte da noite, né? Imagine você dois veículos a mais de 80 km por hora se chocando frontalmente, não tendo nem como evitar. Foi realmente uma batida realmente muito rápida que deixou oito pessoas mortas e mais de 50 feridas. Vamos voltar para a redação do nosso portal de notícias SBT Interior.com com o Vitor Moretti. Vitor. Oi Marcelo, nós estamos aqui de volta acompanhando essa tragédia, né? Nós estamos atualizando as informações aqui ao vivo. E na questão dos corpos, da liberação dos corpos, das estudantes e também das vítimas do ônibus de sacoleiros, ainda não há uma previsão. Por quê? Todos esses corpos estão na funerária de Mirante do Paranapanema. E depois disso, após o reconhecimento por familiares, é um processo ainda muito demorado. Muitas vítimas não foram reconhecidas ainda pelos familiares. Depois disso, os corpos das três estudantes e também do motorista do ônibus de Teodoro Sampaio serão levados para o IML de Presidente Wenceslau. Já os corpos dos passageiros e também do motorista do ônibus de sacoleiros de Minas Gerais serão levados para o IML de Presidente Prudente. Como eu disse, é um processo demorado porque as famílias ainda não tiveram acesso para poder fazer essa identificação. Então ainda não há previsão nem para o velório e muito menos também para o enterro. Casa Grande. É, outro ponto interessante de destacar, né, Vitor, que a relação das pessoas, das famílias do ônibus de sacoleiro precisam vir do estado de Minas Gerais para o Oeste Paulista para fazer a identificação desses corpos que serão levados para o IML de Presidente Prudente. A gente continua acompanhando todo esse caso. Daqui a pouco, Vitor Boretti volta da nossa redação com mais informações aqui desse acidente. Obrigado por enquanto, Vitor. Com mais informações do caso do acidente, vou devolvendo dois ônibus no pontal do Paranapanema. Me dá as imagens para quem está em casa e chegando agora e não sabe. Acidente durante a madrugada. Um ônibus de sacoleiros e um ônibus com estudantes que moram em Teodoro Sampaio e estudam em Presidente Prudente. O que aconteceu, pessoal? Rodovia de pista simples. Uma ultrapassagem, possivelmente em local irregular, acabou tendo aí essa grande tragédia. Oito pessoas morreram, mais de 50 pessoas estão feridas. A gente está acompanhando desde o comecinho do jornal essas informações, trazendo todos os detalhes para você que está em casa e mostrando nas imagens a destruição. Destruição em que ficaram aí esses ônibus. Oito pessoas morreram. Quatro no ônibus de sacoleiros e quatro no ônibus ali de estudantes. Por falar nos estudantes, eram todos universitários em Presidente Prudente. Vou voltar para a redação do portal de notícias SBT Interior.com. Vitor Moreste, as faculdades já se posicionaram sobre essa tragédia? Sim, Casagrande. Nós acabamos de receber as notas das faculdades. A UNOESTE, que é a Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente, informou, só para lembrar que nessa faculdade estudava a Carla Souza Silva Oliveira, de 23 anos. Ela estudava o curso de Educação Física na UNOESTE. Ela é a única vítima fatal do acidente que estudava nessa instituição. A faculdade disse que está prestando toda a assistência à família dessa jovem e que as aulas de todos os cursos estão suspensas, hoje à tarde e também à noite. As outras três estudantes, elas estudavam na FAPERP, que é a Faculdade de Presidente Prudente. A instituição está reunida neste momento com o corpo da direção para discutir e avaliar o que será feito. Mas já adiantou que os cursos de Pedagogia e Enfermagem estão com as aulas suspensas. Isso porque as três estudantes, elas frequentavam esses dois cursos. Foi uma tragédia muito grande, Casagrande. Nós tivemos aqui, durante a madrugada, toda a movimentação ali na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, em Mirante do Paranapanema. Dois ônibus, como você acabou de dizer, bateram de frente. As causas ainda são desconhecidas porque a polícia ainda está trabalhando no resgate dessas vítimas, na apuração e também na retirada dos veículos. Então ainda é impossível dizer o que causou esse acidente. Oito pessoas continuam internadas, duas delas em estado grave, no Hospital Regional de Presidente Prudente. E não há ainda um horário específico para a liberação dos corpos de todos os mortos nessa grande tragédia. Casagrande. Tá certo, o Vitor me ajudou na participação de hoje com a cobertura aí dessa tragédia na região de Presidente Prudente. Só uma informação que acabou de chegar para mim aqui, Vitor. Nove pessoas internadas no HR, sendo que duas em estado grave são pessoas que estavam no ônibus de sacoleiros. Qualquer novidade, nós voltamos juntos aqui ao longo da programação do nosso SBT Interior e também na segunda edição, depois da novela O Que a Vida Me Roubou. A gente tem mais informações para você aí de casa.